Alô galera voltei e para falar sobre o assunto do ateísmo novamente não adianta vocês falarem que a parede está arranhada que eu sei que está arranhada não adianta falar mal dos meus óculos não adianta falar que eu sou gordo daqui a pouco vou estar falando da minha toca não adianta falar mas pode falar não tem importância eu quero falar sobre crer na existência de Deus ou não crer na existência de Deus é uma coisa que se você olhar racionalmente você não vai crer mas se você tiver uma visão diferente se você tiver um um sentimento diferente você vai crer eu vivi numa época que telefone era uma das coisas mais difíceis e falavam que ia chegar uma época que ia ter várias quase todo mundo ia ter telefone hoje telefone é brinquedo de criança se você olhar racionalmente como é que pode eu estar aqui na internet fazendo um vídeo e pessoas do outro lado do mundo me assistir ah mas você vai falar que essa tecnologia tudo bem realmente tecnologia mas se você falasse isso há cem anos atrás ninguém acreditar que você é maluco se você olhar racionalmente como é que você explica um avião voar tecnologia é física tudo bem são toneladas de ferro voando tem explicação para Deus não tem explicação ou você crer ou não crer só que eu não estou aqui pregando eu não estou falando para você crer eu não tenho nada contra o ateu nem contra religiões nenhuma mas discordo de várias religiões e tem a minha opinião sobre vários assuntos então eu não estou aqui criticando o ateu quando eu falo do ateu eu falo do ateu de modinha é aquele que diz que é ateu vai estar no meio de um grupo de ateus agora se esses ateus que postam comentários aí estão achando ruim ou não entenderam ou não querem entender foda-se eu não estou nem aí que eles entendam da forma que eles quiserem entender pode botar comentário falando que eu sou gordo que o meu óculos é ridículo ou que eu sou burro pode fazer o que eles quiserem eu vou continuar falando porque nem isso ele sabe fazer um vídeo expressando a opinião deles se você se falar assim há 50 anos atrás que um dia um médico poderia fazer uma operação a quilômetros de distância você ia ser internado mas hoje pode ah mas isso é racional é tecnologia ótimo o ateu não crê em deus se ele não crê não crê ele vai continuar comendo vai continuar bebendo vai continuar vivendo isso não vai mudar nada na vida dele ele crer ou não o que pode mudar a vida deles vai ser pode ser os atos dele se ele for uma ótima pessoa sendo ateu ou não sendo tanto faz ótima pessoa entre as porque ótima pessoa não tem como nós sermos mas se ele for uma boa pessoa procurar o caminho do sucesso procurar fazer as melhores coisas possíveis e vai ter a vitória dele vai ter o sucesso dele vai passar pelas aflições da vida como o cristão o católico o macumbeiro como todos nós vamos passar então eu não estou aqui querendo que o ateu se torne cristão eu não estou querendo que o ateu se torne evangélico até porque eu não sou cristão eu não sou evangélico eu creio em deus eu gosto da história de jesus se é que jesus realmente existiu mas mesmo que não tenha existido existe o verbo que a história dele e a história é boa é boa porque é do bem é boa porque ali ele está mandando ninguém matar ninguém ele está pregando o amor ao próximo se pessoas matam pessoas em um nome dele ou se pessoas estorque em um nome dele isso aí já é problema da pessoa já é mau caráter da pessoa jesus não tem nada a ver com isso e como estou dizendo eu gosto da história do profeta jesus isso não quer dizer que eu sou cristão até porque eu não vivo dentro do que ele ensinou 100% então eu não quero converter nenhum ateu não quero converter ninguém cada um que faça da sua vida o que quiser cada um que prante as suas sementes porque ele vai colher o que ele plantou como eu já colhi coisas boas como eu já colhi coisas ruins a vida é feita de plantar e colher toda ação tem uma reação se o cara comentar o meu vídeo aqui falando mal ou com preconceito ou falando merda eu vou responder para ele da mesma forma eu não sou jesus cristo eu não vou virar outro lado do meu rosto para bater não se bater leva mas eu estou falando aqui dentro do diálogo da internet porque eu sou contra a violência hoje no passado eu não era mas hoje eu sou sou contra esse negócio de agressão física sou contra essas palhaçadas eu sou a favor de um debate em diálogo se você tem a sua opinião você tem se eu tenho a minha eu tenho se você me xingar eu posso xingar também se você me tratar bem posso tratar bem também não estou aqui tentando explicar nada os caras que estão botando comentários aí com os ateus dane-se pode continuar botando os comentários pode ser comentário ruim se for bom obrigado se for ruim foda-se eu não estou ligando só que ateus que se dizem tão inteligente não consegue entender o que eu falo ou não quer entender o que eu falo não sei de repente não quer entender o que eu falo porque eu não falo mal do ateu eu falo mal da modinha tanto de ateu como tanto de homossexual tenho preconceito com o homossexual são pessoas boas agradáveis se tiverem que ser sendo homossexual ou não como tem pessoas que são héteros tem pessoas de várias escolhas se tiver que ser boa vai ser se tiver que não valer porra nenhuma não vai valer independente da opção sexual independente da opção religiosa dela então o que eu falo é uma coisa entendem outra coisa eu não estou nem aí eu creio em Deus ah é irracional? então eu sou irracional pronto mas eu creio em Deus eu sinto Deus eu sinto Deus é irracional? não tem importância o ateu não sente Deus? não tem importância eu me sinto melhor da minha forma do que quando eu tento me colocar na posição do ateu que não consegue ver algo mais que não consegue que não consegue ter um sentimento que eu tenho as vezes de prazeroso de crer em Deus mas não estou criticando eles se eles não sentem eles não sentem ótimo eu sinto mas isso não quer dizer que eu sou 100% certo e o ateu é 100% errado ser independente eu posso crer em Deus e não valer porra nenhuma uma pessoa pode ser ateu isso é uma pessoa maravilhosa como eu conheço uma pessoa que é ateu é uma excelente pessoa é uma pessoa acima de qualquer suspeito é uma pessoa da minha total confiança eu não tenho nada contra aquilo isso aqui é um diálogo eu gosto de dialogar e gosto de me expressar se você gostou gostou se você não gostou foda-se eu não posso fazer nada e fim de papo